A CIDADE NO BRASIL Percebo que não conheces a minha história, se reconheces a mim pelos milagres de Nosso Senhor. Confesso que não conheço, por isso me ofereci para essa tarefa. Gostaria de compreender como é seguir uma vida de dedicação e comunhão com Nosso Senhor. Para compreender, realmente é preciso conhecer a minha história. Por quê? Porque a princípio, nem eu mesma a compreendia. Eu cheguei ao mosteiro de Hélfita aos cinco anos de idade, onde fui deixada. Mas fui recebida por minha adorável abadesa, que se preocupou, cuidou muito bem de mim e me acolheu. Ela me ensinou a entrar em comunhão com Nosso Senhor através da oração. Me presenteou com sua sabedoria e instruiu-me muito bem na formação religiosa. Mas eu também me instruí, por conta própria, nos estudos profanos e suas ciências. Me deixando em profunda tristeza, pois me fez questionar meus propósitos religiosos, minha comunhão com o Senhor, a minha fé. O que te perturba, Gertrudes? Pode contar-me, seja o que for. E minha timidez só fazia meu coração sentir mais angústia. Até o dia que jamais esquecerei, que vivi uma experiência que penetrou até o âmago do meu ser e modificou-me por completo. Logo virá tua salvação. Por que te consomes de tristeza? Acaso não tens o confidente para deixar-se abater assim pela dor? Desejo vê-la banir toda a tristeza do coração. Eu te perdoo por todas as infidelidades passadas. Mas o que eu devo fazer para recompensá-lo? Busque compreender realmente o sentido da fé, da adoração, do sacrifício. Volte a mim e eu te salvarei, te libertarei. Não temas. Este dia foi considerado minha conversão, Pois a partir deste encontro, jamais perdi o sentimento da presença de Deus E sempre o encontrava no mais íntimo do meu ser. E retirei do meu coração o amor desordenado pelos estudos, Afim de conservá-lo somente para Deus e para a missão que me incumbiu. Compreender o sentido da adoração, da fé e do sacrifício. E rapidamente fui adquirindo profundo conhecimento nos mistérios de Deus, Em parte pelos estudos sagrados, Mas principalmente pelos maravilhosos ensinamentos que o Senhor me concedia. É suficiente a confiança para tudo se obter de mim. Tens de buscar Deus no recôndito do próprio ser. O Senhor reside no coração. É suficiente a confiança para tudo se obter do Senhor. Tens de buscar Deus no recôndito do próprio ser. O Senhor reside no coração. E com o passar dos anos, Mesmo eu nunca sendo abadeça, As monjas se aconselhavam comigo, Pedindo instruções, Inclusive minha grande conselheira, A abadeça do meu mosteiro, Que me apoiava com a sua presença, Nos ensinamentos que eu transmitia. E assim, Pude acender em outros corações, A chama do amor divino. Bem-aventurada, A alma que vos tem cativo, Pelo seu inseparável amor. Devemos amar a Deus, Com todas as nossas forças, Com toda a nossa alma, E com todo o nosso amor. Oh meu Deus, Como essa alma deve amar-vos, Para nos falar de modo tão expressivo. Os magníficos ensinamentos de Gertrudes, Quem será que a instrui, Para conhecimentos tão primorosos? Creio que Gertrudes, Esteja recebendo seus ensinamentos, Diretamente de nosso Senhor. Sois testemunha, meu Deus, De que nunca comuniquei a alguém, Os vossos segredos. Por conseguinte, Só o Senhor, Pode fazer conhecido a outros, O que se passa entre nós. Com licença, Matildes. Disponha, Gertrudes. Hoje, na saída da capela, Eu observei algo que me intrigou. É... Como soubestes dos meus ensinamentos, Concedidos pelo nosso Senhor? Pelo próprio. Ele me revelou o estado sublime de perfeição, Que você se elevar e como você vive. Mesmo com as suas ações e vontades, Você vive em propósito dEle. Ele me assegurou que os conselhos vindos de você, Vinham dEle. E que podemos contar com a sua ajuda, Quando necessitarmos. Mesmo com o meu círculo de amizades, Sendo estreito, Matildes ganhou um lugar especial, Como amiga e confidente. E passei a ser considerada oráculo, Sendo consultada, Dando os meus conselhos, E passando meus ensinamentos. Mas não esqueci De buscar a missão Que vosso Senhor Jesus me designou. Busquei Nas devoções ao Sagrado Coração, Onde o próprio Fez questão de me auxiliar. Se buscas compreender o Sagrado Coração, Por uma breve troca, Eu confio a Ti. Amém. 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 Quando eu estava com 35 anos, Deus chamou para si minha adorável abadesa, deixando muito triste meu coração. Amém. 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 Prometo sarar todas as tuas feridas feitas pelo pecado. Amém. Amém. Devido à minha timidez natural, não queria colocar por escrito muitos dos favores que o Senhor me conferiu. Mas ele foi minha inspiração e isso tranquilizava-me muito, pois assim eu via que era mero instrumento nas mãos de Deus, um canal pelo qual ele manifestava aos homens sua bondade e seu amor. Gertrudes, não nos contaste nenhum dos seus milagres, digo, nenhum dos milagres que o Senhor me concedeu através de ti. Dentre os muitos milagres que Nosso Senhor me concedeu, pela confiança que deposito nele, esse, em especial, mostra todo o poder que ele exerce sobre os elementos. Música 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 O que te preocupa, Matildes? O inverno está excepcionalmente longo este ano. A Terra está tão gelada que, mesmo com a aproximação da Primavera, não há uma mínima esperança da Terra produzir. Meu amado Senhor, peço-lhe com compaixão que inspire os pobres campos. E suplico que derreta o gelo. Amém. 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 Oh, Senhor, como são belas as Tuas obras! Venha, Gertrudes, venha ver! Será que a bonança será passageira? Não, prevalecerá. Deus não faz nada pela metade. E realmente, prevaleceu uma tépida e suave primavera por todo o país. Gertrudes, está tudo bem? Foi apenas um mal estar. Estou bem. Mas eu não estava. As enfermidades foram cada vez mais frequentes e tinham aumentado a minha indisposição, no que eu não mais conseguia, por conta própria, pôr por escrito os favores que o Senhor me conferiu. Dois anos depois, fiquei em intensa consternação, pois, se não bastasse minha tristeza pela recente morte de Matildes, estava muito insatisfeita por não ter conseguido cumprir a missão que Jesus me designou. Embora eu não tenha cumprido a missão que o Senhor queria, o meu desejo é morrer, a fim de estar convosco em união. Creio que já cumpriestes a missão que te designei, pelo menos sua maior parte. Em que situação, meu amado Senhor? Compreendestes a adoração ao compartilhar vosso aprendizado, seja pela escrita ou pessoalmente, na sua devoção ao Sagrado Coração. e compreendestes a fé ao crer fielmente nos meus ensinamentos, desde tua conversão, no cumprimento dos milagres e na dedicação que concedestes por toda a tua vida. Tendo então cumprido a minha missão, Senhor, quando me chamará para vós? Escolhe se queres morrer já ou se queres submeter-se a uma longa enfermidade, a fim que sua alma seja adornada com maior perfeição. Meu amado Senhor, seja feita a tua vontade. Nesse momento, eu completei a minha missão. Compreendi realmente o verdadeiro sentido do sofrimento. E que tudo o que fazemos deve ser voltado para ele. Não basta apenas ser um hábito se sua verdadeira intenção não é lhe agradar. Por fim, minha vida não tem nada de grandiosa. Vivo em paz em meu mosteiro, nos deveres comuns de uma freira clausurada. na maior parte do tempo eu passo deitada neste leito enferma, parecendo um fardo para minha comunidade. não. Seu amor e suas ações animavam de forma trivial tudo o que fazia. Sua inteira conformidade com a vontade do vosso divino Senhor, seu sofrimento que a privou por longos anos, tornaram sua união tão perfeita quanto possível na Terra. eu vivo, mas não sou eu quem vive. É Cristo que vive e reina em mim. Obrigada por compartilhar sua grandiosa história. Gertrudes, a Grande. Gertrudes, a Grande. Gertrudes, a Grande. Levanta-te, minha irmã, minha bem-amada, e eu te abrirei o íntimo de meu coração para que possas, em meu abraço, subir além das estrelas. Gertrudes, a Grande. 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 Legenda Adriana Zanotto